E sai do meio menino 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 Meu orgulho caiu Quando subiu o alto Mas não deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no assalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo eu fecho nesse bar Apogando a saudade Do que eu sei Um beijão desse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Oh, beijão desse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh Falta de você Bebida não ageniza Oh, 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 oh É como apagar Pumbo com gasolina Fora onde é o nosso empresário Eu tenho produções Só o repertório novo dos garotos, menino Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí eu vim pra não E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende E tô me fechando esse bar Afogando a saudade Do que eu sei Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Se ele não é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Se ele não é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito o sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ageniza Oh, oh, oh É como apagar fogo com gasolina No boteco da Dresa Menino estourou Simbora Rubinho Guita É o homem dos dedinhos de ouro Rapaz É o jefe do paredão Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois o que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela Para a notícia que ela transfera Ela tá livre como um passarinho Deu pra ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Traí Nunca te traí Fala a boca Pois estava aqui Quando ele se falou Toda lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Só de que eu errei Sou ingrata Simbora meu parceiro Celso Cantor Simbora Jaqueline Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois o que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E agora eu já vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho Pra ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Nunca te traí Fala a boca Pois estava aqui Quando ele se falou Na lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Sabe que eu errei Sou ingrata Simbora Priscila Lá do João Vento Bora galera da Cativeira WD Produções